Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer com vocês a abertura de caixa do site Revenda de Cosméticos. Já tem um bom tempo que eu compro deles, é um site muito confiável de maquiagens para revenda, né? Ou para uso próprio, né? Para o que você quiser comprar lá. Os preços são muito bons e dessa vez eu aproveitei algumas coisinhas para a loja, né? Resolvi dar uma investida em maquiagem e vou estar mostrando para vocês então. Eu pedi essa caixa com 10 pares de cílios da Macrylan, saiu num preço bem legal e eu vou estar vendendo os pares de cílios individuais. Pedi um pacote de lápis para olhos, esse aqui vem 12 lápis de olhos na cor preto da marca Bela Femme. Vem com apontador na ponta, saiu num preço bem legal também, todos na verdade, né? Eu pedi duas paletas de maquiagem em cores nude, né? Mais opacas da Belly Angel. Daí eu peguei duas iguais. Eu pedi só três pincéis dessa vez, esse é o pincel para pó e iluminador e eu pedi dois iguais de esfumar. O pincel, assim, estava num preço meio salgadinho, né? Perto dos preços que eu já paguei nesse site com pincéis. E aí eu resolvi não investir em muitos pincéis dessa vez. Eu pedi um kit com três paletas de sombra para sobrancelhas, eu uso dessa, gosto bastante. Eu coloco aqui na loja para vender aquilo que eu uso, né, gente? Aquilo que eu gosto, que eu sei falar para o meu cliente que é bom. E aí eu já vendi uma, então aqui só tem duas. Eu já tinha aberto a caixa, tá, gente? Eu pedi duas colas para cílios à prova d'água na cor preto, já vendi uma também, aqui só tem uma. Pedi esse kit com seis corretivos, são dessa marca Vivay e eles são, assim, dessa embalagem escrito nude, né? Uma embalagem bem bonita, saiu num preço muito bom e aí eu vou estar vendendo a unidade, né? Eu pedi dois estojos de maquiagem infantil, eles são iguais, ó. Vem assim no elástico, né? Achei bem bonito, isso aqui vende também muito bem, né? As crianças gostam, pedem para a mãe estar levando. E aí eu achei que era um bom investimento. E eu pedi um kit de maleta de maquiagem. Na verdade eu achei que fosse ser maior, mas eu vi a medida lá, só que eu não entendo muito de medida, gente. Olha só. Essa aqui é a grande, é da marca Jack Design, vocês podem ver aqui, né? E aí ela veio assim, daí você abre e tem outra dentro. Eu vou vender separado, tá, gente? Eu vou vender essa por um valor e essa por outro, ó. Essa aqui vem com a chavinha lá dentro, ela é assim. E a pequenininha, ela vem com a chave também dentro e ela tem essa divisória aqui, ó. Bem legal, né? Um mimo, essas maletinhas de maquiagem. E, por enquanto, esse é o meu pedido, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da abertura de caixa. Eu compro sempre nesse site, mas eu nunca gravo para vocês. Agora eu vou passar a estar mostrando minhas comprinhas de lá, para estar colocando aqui na loja, tá bom? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.